BANDA ZERO ZERO SETE Procurei e encontrei Meu amor, minha cara à metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê? Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você BANDA ZERO 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 SETE Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Procuro entender Por quê? Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Agora eu quero, todo dia eu quero 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 Tudoиться